Leia nesta sexta-feira na Gazeta do Sul. Quais as mudanças propostas pelo DETRAN para os motociclistas? Após o anúncio de mais seis mortes por gripe A no Rio Grande do Sul, Escola de Santa Cruz lacra os bebedouros. A Assembleia Legislativa do Estado pode criar CPI para investigar licitações de saneamento. Postes encontradas em Candelária despertam curiosidade de estudantes franceses. E no esporte, confira como será a Copa Regional de Futsal que inicia nesta sexta-feira à noite no Polo Esportivo. Leia estas e outras notícias no Jornal Impresso ou nas versões digitais da Gazeta do Sul.